Respeitável público, um show tão maluco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar Um circo, um drama com perigo E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô comprando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Nananananan, nanananan, nananananan Naanananana Nananananana, nananan Então pode ir para, tatata Podem tentar, mas não vão me pegar Terror nenhum, dududundum Com meu poder derrobei um por um Vivem fazendo de tudo pra te atingir Eu lisagem como animais Curiosidade matou gatinho Mas essa gatona tá viva demais Tá aqui do alto, não to te escutando Cê vai falando, eu vou faturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de mim, vai sangrando A cara puta serviu, cadê você? Ninguém viu, tô dominando o Brasil E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô comprando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, é só mesmo assistir a queda Na, 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 na... Extra, extra, não fico de fora dessa Já tenho meu ingresso pra te ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda